Viva João Bosco! Viva João Bosco! Viva João Bosco! E sem o compromisso esteito De falar perfeito Coerente ou não E sem o verso estilizado O verso emocionado Bate o pé no chão Canta o que não se mexia É onde se via a intuição E nasce uma canção imada Da voz arrancada ao nosso coração E como se lhe sursa o sol Ou que a barra da noite Sem pedir perdão E hoje quem não cantaria Grita a poesia E bate o pé no chão Tá falando pra você aí? E hoje quem não cantaria Grita a poesia E bate o pé no chão Bonito! E sem o compromisso esteito Bate o pé no chão Mais forte, vai! E sem o verso estilizado Bate o pé no chão Cantam uma canção bonita Falando da vida em ré maior Cantam uma canção daquelas De filha sofia Mundo bem melhor E canta uma canção Que aguente essa falada Gente E bate o pé no chão E hoje quem não cantaria Grita a poesia E bate o pé no chão